Todas as nossas administrações são conhecidas pelo investimento em mobilidade. Eu entreguei 400 quilômetros de faixas e corredores de ônibus em São Paulo, ajudei a Marta a fazer o bilhete único, expandi o bilhete único mensal e semanal, fizemos o passe livre do estudante, o passe livre do idoso em parceria com o Alckmin a partir dos 60 anos, fiz o transporte noturno, integramos a malha dos ônibus na cidade de São Paulo com o metrô, depois de grande sacrifício, mas a verdade verdadeira é que o metrô não caminha em São Paulo na velocidade desejada. Esses anúncios são feitos em horário eleitoral, mas quando você vai ver as entregas que foram feitas, elas são muito pequenas à luz das necessidades da população. Nós vamos ter que acelerar os trilhos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo.